Com uma câmera escondida, entramos na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Já no primeiro corredor, nos deparamos com muitos pacientes, aguardando atendimento. Esta senhora estava deitada em um banco duro, sem nenhum conforto. Estou com uma dor no braço, já estava. E já vai cada vez pior, sabe? Eu não posso ficar na pescoça assim. A falta de estrutura tem sido alvo de muitas reclamações. Bebedouro até tem, mas falta copo. Durante todo o tempo em que permanecemos dentro da unidade, não fomos abordados por nenhum segurança. Neste consultório, as paredes estão descascadas. Esta mulher já ficou presa dentro de um dos elevadores. Vocês não foram febrancados no elevador? Já. E aí, ficou muito tempo? Ficamos, sabe? Aí nós sentamos. Sentou dentro do elevador e ficou estragado? Falei, não, senta aí, a calma, a gente pode contar, né? Mas o pior ainda estava por vir. Tem muitos dias que o outro estragou? Já tem um. Já disse. Aí fica só um mesmo. Até esse paciente, deixa o hospital lá tudo pra ele. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os repasses para a Santa Casa estão em dia. Já o Estado disse que repassou só em 2018 um milhão de reais. E que a partir de agora os pagamentos serão de um milhão e meio, seguindo um cronograma da Secretaria Estadual de Fazenda. Mas, onde está todo esse dinheiro? Além da falta de insumos e medicamentos, os funcionários denunciam que estão com salários atrasados. Esta mulher que prefere não se identificar trabalha na Santa Casa. O salário, que deveria ter recebido no dia 20 de julho, ainda não foi pago. E eles falam que simplesmente não tem dinheiro para pagar os funcionários. Ela conta ainda que já viu o paciente morrer por conta da negligência. Pacientes internos que já desceram do seu leito onde estava, internados para fazer exames. E por falta da bala, do oxigênio, já aconteceu sim. Dia a óbito, infelizmente. Esta outra funcionária, que também tem medo de se expor, já trabalha na unidade há nove anos. E conta que esta é a pior fase de todo esse tempo. Nunca vi uma situação tão crítica igual a de agora. A ponto de faltar de pirona para os pacientes, esparadrapo. Coisas básicas, sendo que muitas coisas estão sendo suspensas por materiais baratos. Simplesmente a diretoria fala que não tem como comprar e suspende tudo. Por conta dos problemas, o Conselho Regional de Medicina do Estado chegou a pedir a interdição do hospital. Na sala de hemodiálise, os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados. As roupas de cama demoram a ser trocadas. Estas fotos mostram formigas no lençol. Faltam também remédios e até insumos básicos por aqui. Dificulta demais o paciente não ter uma água para beber sem os medicamentos, sem materiais. Quando tem que fazer procedimentos, se tiver que fazer um curativo, não tem materiais. Então, está ficando muito crítica a situação para os pacientes e para os funcionários também. Quem depende do atendimento fica preocupado. Falta material? Falta. Falta e nós não tem, aí tem que voltar, tem exame que não está pronto. Aí fica muitos dias, você liga e eles não dão resposta para a gente.